Vai Fluxo, vai Fluxo, vai Fluxo Morri O Maka acha que ele é bom, o Fluxo É tadinho, ele é todo iludido, vem cá O CT tá esmocado, o CT tá esmocado Não Tá, scrub Esmoco de novo que acabou a smoke Ele comeu sem flash, cara Level 16, cara, isso aqui é ok, mano Ai, PTT, cara Comunica aí, ou cretino Peguei Cara, não dá pra jogar contra level abaixo não, cara Parece 10 Plane que eu jogando contra, velho Meu deus Vai, cara, vai perder, tá? Olha o Luka jogando, velho Movimentação insana Filha da puta do caralho Filha da puta do caralho